A eletro-nuclear é responsável pela geração e operação das usinas nucleares de Andra 1 e Andra 2. A CISCO tem uma visão muito clara sobre a importância da segurança para uma empresa de geração e transmissão de energia no segmento de utilities. O engagement com a eletro-nuclear foi feito pelo nosso time Enterprise há um ano atrás. O ciclo de venda foi bastante estendido e a concorrência foi muito forte com empresas como Siemens e Havaia. Uma preocupação da eletro-nuclear é a segurança. A companhia sempre primou pela segurança. Em função disso, tudo que envolve processos dentro da companhia, transmissão de dados, enfim, tudo que necessita trafegar informação, a empresa sempre colocou a segurança em primeiro lugar. Então, isso aí foi um item que levou a opção pela CISCO, pelos produtos da CISCO. O maior desafio foi atender os requisitos de segurança dos padrões internacionais que as empresas de energia nuclear estão submetidas. A eletro-nuclear tem uma preocupação crescente com o aspecto de segurança e foi com bastante tranquilidade que nós conseguimos implantar e atender todos esses requisitos. A CISCO fez diversas apresentações de casos de sucesso, não só aqui no Rio, como em São Paulo. Nossos técnicos participaram de várias apresentações e ficaram espantados com a nova tecnologia. O grande diferencial do nosso modelo de go-to-market em relação aos nossos concorrentes se baseia em dois fatores principais. O primeiro deles é o relacionamento profundo que nós temos com nossos clientes enterprise. Nós temos um histórico de relacionamento e esses clientes, esses executivos confiam muito na CISCO como fornecedora de tecnologia para o seu negócio. O segundo fator é a visão que a CISCO tem do futuro da tecnologia e da informação. Então, quando você considera um ambiente seguro para uma empresa termonuclear, como é o caso da eletro-nuclear, associado ao compromisso pessoal dos nossos executivos de que, de fato, essa tecnologia que a eletro-nuclear estaria adquirindo era melhor para ela, não teve como ser diferente e a CISCO ganhou o negócio. A eletro-nuclear se encontra bastante satisfeita com o sistema que está implantado. Não só nós atendemos as expectativas que a eletro-nuclear tinha sobre a solução que apresentamos, como também superamos essas expectativas. Esse projeto representa para a CISCO e para a eletro-nuclear o lançamento de um relacionamento duradouro de longo prazo. É um dos maiores projetos de telefonia IP implementados no Brasil, de comunicação unificada implementada no Brasil e, sem dúvida nenhuma, o maior projeto de unified communications implementado no setor de utilities na América Latina. O que é um dos maiores projetos de telefonia IP implementados no Brasil?